Olá pessoal, sejam bem-vindos à escola de alfaiates, né, Paul Leira Martins e aqui estarei aqui criando uma calça masculina, né, a modelagem de uma calça masculina mas no estilo de alfaiataria. Logo abaixo eu vou deixar outros vídeos pra você fazer o teste, né, vou estar fazendo outro vídeo abaixo de como você fazer a partir de uma modelagem de calça jeans. Mas aqui eu vou estar te explicando aqui que jeito que eu faço, né, que jeito que os alfaiates faziam as peças, talvez tira alguma dúvida sua né, pra você estar criando aí lindas modelagens das suas peças. Então aqui eu emendei duas cartolinas duas cartolinas, dois papel cartão, certo? Vou procurar o centro dele aqui, vou dividir essa peça no meio e vou procurar o centro dessa peça e vou passar um risco nela fora a fora. Essa parte aqui, ó, é importante sabe daquelas calças que fica com a perna torta? Então, vamos resolver esse problema aqui. Então passei um risco no centro, certo? Lembrando-se que tem as pernas pra cá, mas a câmera não dá pra pegar tudo nós vamos fazer aqui a parte da frente da peça, certo? Passei o risco aqui essa parte aqui, ó, eu vou colocar 19 centímetros e dividir 19 centímetros no meio, tá? 19, 8 mais 8, 16, 9 mais 9, 18, né? Então vou colocar aqui, né? Então vou colocar aqui 9,5, vou dividir aqui 19,5, certo? Qual que altura que eu quero o meu gavião da peça? Então aqui é a margem final da peça, ó, tá vendo aqui o meu dedo aqui? Então aqui é o final da peça aqui Quanto centímetros que eu quero? Vou deixar ele com 22, né? A parte da frente Vou marcar aqui, 22 Essa parte aqui, ó, é que vai o zíper Certo? Aqui eu tenho 13 Não Cadê? Aqui eu tenho 9,5 Né? E aqui eu tenho 9,5 Aqui eu coloquei 9,5 aqui Aqui eu vou colocar 9,5 Cadê aqui? Deixa eu ver se tá certinho Não esqueça não, porque a gente vai filmando, né? 9,5 Eu vou deixar aqui com 10 Você vê que eu coloquei 9,5 E aqui eu vou deixar com 10 Então eu vou fazer isso aqui, ó Você vê que dá uma leve descaída, né? Leve, leve descaída Vem cá e faça isso aqui, ó A parte do gancho da frente A parte da frente É sempre essa pecinha aqui Eu gosto de deixar ela Menor Essa parte do gancho aqui, ó Vou deixar ela com 4,5 aqui Bem aqui Ó Aqui Eu já vou fazer A medição do tamanho que eu quero Meu zíper, né? Eu vou colocar ela 17 Normal é 18 Eu gosto de fazê-la mais esporte Aqui eu vou fazer Colocar ela com 18 Certo? Aqui 18 Que eu desço um pouquinho aqui, ó E faço Essa parte aqui Que depois eu vou estar fazendo aqui Mais arredondadinha Que você vai entender 9,5 9 mais 9 18 8 mais 8 16 9 mais 9 18, né? Pauleira Aqui Desse lado aqui Vai ser A parte do bolso Aqui é a altura que eu quero Meu bolso Eu vou marcar aqui, ó O bolso faca, né? Então aqui Eu vou engolir um centímetro Depois da costura do cos Certo? E aqui, ó Vai ser A marcação do meu bolso Eu posso estar fazendo ele reto aqui Pra te mostrar Ó Mais aqui, ó É a entrada do bolso Ó Cerrando Depois Ele vai engolir mais um centímetro da costura Tô certo? E essa parte aqui, ó Você não vai marcar nem nada Tá? Fiz essa civisca aqui Só pra você Deixa eu ver se eu acho lá Só pra você ter uma base Essa parte aqui é mais difícil, tá, pessoal? Muitas vezes você Aqui, ó Essa você vê que ela é bem Skinny, né? Aqui 19 Vai ficar com 18 Certo? Aqui eu poderia ter feito Aqui vai engolir mais um centímetro Tô calculando a costura Depois que eu agrego o zíper, né? Então aqui, ó Vou engolir um centímetro Vou engolir mais um centímetro aqui Então ele vai ficar com 19 Essa parte aqui da frente da calça Certo? Olha aqui, ó Essa linha aqui Ela tem que permanecer reta Coloca essa calça Ela é uma calça mais skinny, né? É uma calça 38 Que eu tô fazendo aqui Olha aqui, ó O centro da peça aqui, ó Então a margem da perna aqui Ela tem que ficar centralizada E dividindo a costura Essa régua minha aqui Ela não tá Muito agradável Essa aqui ela tá meio torta, né? Tem que fazer outra Então aqui, ó 10, 10, 20, né? Tá perto da parte da frente Eu gosto de deixar ela mais sequinha E a parte de trás Ó Tu coloquei 20 centímetros aqui Depois vai engolir um aqui E o outro aqui, ó Certo? Da margem da costura Essa parte da frente Ela vai ficar Eu vou deixar ela Com 21 Certo? Pra ela não ficar Deixa eu ver se tá mostrando o risco Tá? Essa parte aqui é mais difícil Porque é o estilo de alfaiate, né? Pauleira, eu quero uma calça Que ela não Fica sobrando Daquele papo aqui Na lateral, né? Você vê que eu vou fazer ela Bem sequinha mesmo Essa parte da lateral Que eu gosto de ser ela reta Porque depois Quando a gente agregar O bolso aqui, ó O bolso da peça aqui, ó Certo? Ele vai vir aqui, ó Esse aqui é só a parte da frente Que depois vem a parte do bolso Eu só vou tá fazendo com a cor diferente Pra você ver Vou tá colocando de azul aqui Porque essa parte aqui Vai ser a do bolso, certo? Ó E depois quando ela engolir um centímetro aqui Essa parte aqui, ó Ela tem que ficar um pouquinho Curvando pra dentro Porque senão O seu córrex fica assim, ó Então você... Beleza? Então essa parte aqui É a parte Que nós vamos fazer o pique E aqui também Depois nós vamos fazer o pique aqui, ó Aqui as pernas As pernas Eu desço ela Reta também Né? Porque você vê que ela vai ficar slim Tem o corte tradicional Né? Que as pessoas É... Que tem já o corte tradicional Como é que eu falo assim? Aqui eu tô fazendo a medição aqui, ó Aqui Eu tenho 18 8, né? E que eu vou colocar 8 aqui também Você vê que eu vou fechando ela aqui O que eu quero é a skin Né? E o excesso que eu faço Eu faço a parte da frente Então aqui é as pernas Você que vai fabricar uma modelagem Perfeitinha Olha, Leandro Eu tenho o tamanho da peça Né? O tamanho da peça do meu cliente Das pernas dele Então eu vou medir lá do pós Lá de cima Até embaixo A abelha 102 Certo? Eu vou deixar ele aqui com 110 Um pouquinho a mais Pra fazer a barra A mão Certo? Centro E 10 Pernas Então aqui, ó Eu tenho a parte da barra O comprimento que vai ficar E eu tenho a sobrinha Que eu quero aqui A câmera já está dando reflexo Mas dá pra enxergar, né? Não problema nenhum Aqui, nessa parte aqui Do encaixe da barra aqui, ó Eu vou jogar ela um pouquinho pra fora, ó Porque quando eu joguei essa barra por dentro Ela tem que encaixar aqui, ó Senão ela vai ficar Né? Ó Beleza? Quando ela encaixar a boca aqui, ó Quando a gente for fazê-la à mão Ela tem que encaixar certinho aqui Se eu pego e desço ela reta aqui Quando eu vou virar ela pra dentro Eu tenho que abrir um pouquinho A abertura da peça aqui Não fica agradável, né? Fica uma barra puxando Uma barra feia Vocês não esquecem não Que esse vídeo vai ficar mais complicado um pouquinho Ele vai ficar mais longo um pouquinho Mas vai dar pra você Tirar uma base aí Do que você quer trabalhar Então eu vou voltar ela aqui Na parte de cima Agora eu tô trabalhando com iluminação aqui, ó Pra você ver Né? Os primeiros vídeos que eu fiz Tava sem a iluminação Agora eu tô trabalhando na parte da iluminação da peça Então aqui, pessoal Eu tô na parte de cima da peça Certo? Tô com duas Dois papéis Aí vem a questão Igual eu te falei Você tem que criar as peças pra você Criou a peça Vai lá, experimenta ela E vai em frente ao espelho Você vai ver Essa peça aqui tá com o gavião caído Então aqui, ó Você vem aqui E escolhe Se você quer A parte da frente Mão um pouquinho mais baixa Aqui, ó O que acontece? Ela sobe o gavião Então é importante Que você vai em frente ao espelho E experimente a peça Ande com a peça, né? Sinta que ela não tá travando Nas pernas E aqui você vai regulando Suas modelagens A modelagem é com muito tempo Que você vai criando Suas modelagens Aqui Eu tenho um pique aqui Aqui eu tô fazendo esse canhãozinho Bem menorzinho aqui, ó Porque é uma calça número 38 Bem slim Certo? E agora eu vou tá cortando ela aqui Pra você ver Pra você ver que o centro aqui, ó É importante esse centro aqui Que não deixa as pernas entortar Vamos lá Estarei colocando Uma taba de madeira por baixo Porque eu gosto De não cortar ela Na tesoura, né? Eu gosto de cortar Na faca Aqui nós vamos Vamos dar um jeitinho Devagarzinho aqui, ó Nós vamos te mostrando Como é que faz Colocando aqui E agora eu vou Um processo aqui De corte Olha aqui, ó Que tá errado aqui, ó Deixa eu dar uma corrigida aqui Porque essa parte aqui, ó Ficou muito reta Certo? Eu tenho que puxar Um pouquinho aqui pra dentro Porque acontece O coça da calça Ficou a primeira vez Que você tá fazendo Você vê que ele pode ficar assim, ó O coça da calça Abrindo pra fora E esse detalhe aqui, ó Aqui eu vou dar mais uma entradinha aqui Tá? Pra o zíper não ficar reto Ele puxar um pouquinho Pra puxar o coice pra dentro E aqui também, ó Depois Quando a gente for criar A parte do bolso Que você vai entender Vou tá dando uma entradinha aqui Tipo um cotorinho Entrando pra cá, ó Pra você ver Essa parte azul aqui Eu vou arrancar ela toda É só pra você ter uma base E eu vou começar aqui Tem uma madeira embaixo Pra mim proteger A ponta da minha faca E também tá fazendo Um corte bacana Uh, rapaz Cortei a debaixo Olha Eu coloquei dois papéis Esse aqui é pra mim Fazer a parte de trás Acabei esquecendo E cortando a debaixo também Não tem problema não Deixa eu tá tirando essa Essa modelagem aqui de baixo É, é muito negado Pô, eu acho que é fácil, né Até pra gravar É complicado Aqui Eu desci um pouquinho A cabeça do coice Na parte da frente, né E aqui, pessoal Vou fazer isso aqui Olha, essa listra azul aí Pra que que serve Que você fez aqui Essa aqui, ó É depois que vai o bolso Né, o bolso vai aqui por baixo Né, colocando aquela lapela Aqui por dentro do tecido Você vai entender depois Certo? Beleza? Aqui eu vou fazer um pique Aqui de um centímetro Ó Aqui eu vou fazer uma pequena marcação Só um frisinho Na modelagem Só pra ela virar legal aqui Lembrando, pessoal Depois nós vamos tá Né Criando seu site de venda Muita gente sonha em trabalhar Lá pelo mercado digital Nós vamos tá criando Sua marca E fazendo seu site Bonitinho Né Fazendo campanha Pelo AdWords Vai tá vendendo seu produto aí No Brasil inteiro Pra quem você quiser Né Ensinar que compartilhar os links Fazer campanha Tem muita coisa bacana Mas é só com o tempo O que eu fiz um pequeno fris aqui Ó É que depois Vai o zíper aqui Ó Você vê uma calça pequenininha Né Uma calça 38 Slim Lembrando Depois eu vou tá fazendo Um vídeo aqui De como você ampliar A modelagem De uma calça social masculina Os detalhes Local Onde que você vai aumentar E o processo Que tá vendo esse vídeo aqui De faccionar a camisa Vai ser quase o mesmo processo Tá bom Quem tiver interessado Em adquirir o post Completinho De como faccionar Sua logomarca de camisa Vou deixar na descrição Do site Ou Se o Paulo Eu quero comprar Uma de suas modelagens Também vou deixar Na descrição Manda a modelagem Pra você Completinho Pra você começar O seu projeto Certo Aqui você vê a parte Da barra Daquela entrada Que eu dei aqui Olha aqui É a parte da frente Ah Paulo Mais curta Mais curta Que esse aqui Aí a perna Fica torta Então quando você Colocar aqui Pra juntar a parte Da frente De trás Lá na máquina No tecido Você coloca aqui Vem cá Igual ela aqui Puxa o tecido Pra duas pernas Ficar juntinho Aqui ó Porque tem gente Que começa a costurar Aqui Quando chega aqui Aí vê que uma ponta Aqui tá mal Aqui na outra Da parte Da trás Da frente Continua Aí depois Ela puxa A parte da calça E a perna Fica torta Então a parte Da frente Tá pronta Correto Ó A parte da frente Você vê que isso aqui É uma modelagem 38 Ela é bem pequena Então primeiramente Estarei fazendo aqui O bolso Da peça Pra você entender Aqui ó Então eu posso utilizar A calça Nessa modelagem Pra me criar Os bolsos Pra ficar uma coisa Perfeita Olha aqui ó Mas o que eu gosto Das minhas calças Paulo, o que você gosta Das suas calças Eu gosto Que minha calça Quando eu faço O bolso Ele fica conectado O zíper O que acontece Pra não deixar Daquele defeito Do bolso Ficar abrindo Na peça Segundo Não vai me colocar Um setinho No bolso Na calça Daquele tecido Molinho Tem que ser um brim Né Ele segura a estrutura Da calça É muito importante Isso Entendeu? Porque vai lá Facciona a peça Coloca daqueles Uns tecidos Mais vagabundos Que existe Né Tentando Economizar demais E aqui no foco Não economizar Fazer uma coisa bacana Então aqui Eu posso colocar Ela aqui por baixo Ó A fundura A fundura do bolso Não precisa ser Daquele bolso Fundo Que vai lá Aqui Ele tira A estrutura Da peça Também Eu posso Estar colocando Aqui Ó Escolha a fundura Do bolso A partir Desse pique Aqui Ó Vou botar Qual está Nesse aqui Só pra vocês verem Vou botar Juntando Essa parte Aqui Até o grampeador Não está prestando Rapaz Esses grampeadorzinhos Vagabundos Tem que ir lá Comprar aquele top Aquele grandão Olha aqui Ó Coloca ele certíssimo Aqui Ó Deixa eu ver Se está mostrando Na câmera Ó lá Ó Certíssimo Aqui Ó Essa parte Do bolso Tem que ficar Corretamente Ó Aqui também Ó Está vendo aqui Ó lá Ficou faltando Um pedacinho Não pode Mas depois Se correr Aqui eu faço O mesmo processo Que está aqui Ó Aqui eu tenho A fundura do bolso Eu posso chegar aqui Aqui ó Você está vendo aqui Aí depois Quando eu juntar A parte da frente De trás Vai ficar aqui Aqui vai ficar o bolso Ó Na verdade Depois vem daquele tecidinho Aqui que nós coloca Da calça Para ficar o tampão Do bolso Então Então aqui É a parte do pique Certo Aqui você pode fazer Isso aqui ó Pauleiro Eu quero Eu tenho um celular O cliente tem um celular Ó aqui ó Quando ele coloca O celular aqui Ou a carteira Carteira muitas vezes Ela tem Ela não é tão Você está vendo aqui Porque quando ele enfiar Aqui no bolso Aqui ó As coisas no bolso Aqui Ele não decide O estrem Ficar aqui Balançando o bolso Então o importante É isso aqui ó Aqui Está cortando aqui Vou fazer o contorno Para não ficar Aquele bolso quadrado Difícil né De colocar as coisas dentro E o que eu vou fazer Isso aqui Eu posso virar Essa dobrinha Para dentro aqui Ó Aí depois Lá no tecidinho Você estiver cortando Né Vou ter que cortar O tecido Da peça Que eu vou fazer Vou cortar Um quadradinho Certo Estou fazendo mais ou menos Aqui só para você ver Vou colocar os dois cantos E vou colocar ele aqui Depois vou ter que costurar ele aqui Porque isso aqui vai ser Ó Para a calça Ficar da mesma cor Do tecido Olha lá Você está vendo aqui Vou colocar ele aqui Vou grampear ele aqui Só para você ver Aí lá na máquina Eu te ensino Agregar Né O bolso aqui Aí tem a par do bolso também Olha aqui ó Essa aqui foi só uma par do bolso Então tem que criar outra parte Vem mais uma parte dessa aqui ó A parte tem complicado hein Aí nós vamos Você vai entendendo Devagarzinho Você vai entender Olha aqui Vou estar tirando aqui Só para você ver Não tem problema Olha aqui ó Então essa parte aqui Está pronta Depois eu overloco Essa parte aqui Costura ela aqui Certo? Que ela vai ficar aqui E eu tenho que construir Mais uma parte Dessa aqui ó Está te mostrando aqui agora Virando ela aqui no papel Branco para você ver E vou criar uma no mesmo Padrãozinho aqui ó E eu tenho que construir 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 Depois nós vamos tá recortando os bolsos certinho, tá? Só tô fazendo desse jeito aqui pra ver se não fica tão difícil pra você. Vou colocar os dois juntos, certo? Não vai aqui, não vai, Paula. Mas esse aqui, ele vai aqui agora, por cima. Você tá vendo? Essa vai por aqui e essa outra vai aqui. Mas o que eu tenho que fazer aqui agora? Olha aqui, vou colocar ela certinho, certíssimo aqui. Vou fazer esse tracinho que tá aqui e aqui, eu vou fazer isso aqui. Tá vendo? Olha aqui, tem essa dobrinha aqui. Deixa eu ver se ficou certinho. Eu tenho que puxar essa dobrinha, eu não puxei ela. Ó. Aqui. Ó, tá vendo? E vou fazer esse trabalho aqui. Aqui, essa parte aqui. Também faria só um pequeno vulcozinho aqui, só pra mim, ó. Não força demais. Vou fazer isso aqui. Vou fazer o pique aqui também. Do mesmo padrãozinho que tá o outro. E aqui, ó. Primeiramente lá, quando a gente for encaixar, nós vamos encaixar ele aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Costurar ele aqui. Depois nós vamos tá prendendo lá na máquina. Ó. Vai ser costurado aqui. E essa outra parte vem aqui, ó. Que vai servir. Você tá vendo? Aqui, ó. Depois vai ficar fácil o bolso aqui, ó. Depois lá na máquina, nós vamos tá pregando isso aqui, só pra você ter uma base. Vou tá juntando esses dois aqui. Só pra não perder o foco. Aqui, ó. Então, a porta na frente, ó. E depois você vai fazer esse trabalho aqui, ó. Recortar ela certinho aqui, ó. Porque o bolso não pode ficar... Aí você vai atualizando suas modelagens. Isso é com o tempo. Tá? Aqui na hora da gente pregar lá o bolso tem que ficar certinho, senão... Aqui, ó. A parte da frente, tá? Supimpa. Agora nós vamos fazer da parte da frente, nós vamos fazer a parte de trás. Observando aqui, ó. Que o bolso vai ser coligado no zíper, cara. Agora, aquele detalhe que eu te falei. A calça, quando você... A calça, muita vez, se você não tiver estrutura bonita por dentro, ela vai ficar naquela calça... Não tem forma. Correto? É, molecada. Agora é a hora de criar a parte de trás da peça. Eu gosto de utilizar a parte da frente, né? Do jeito que eu aprendi com os alfaiates. Eu vou estar passando aqui pra você. Então, eu vou colocar ela aqui, ó. Essa aqui é a parte da frente, ó. Dá pra ver, não dá? Opa, deixa eu chegar aqui, focalizar a câmera aqui. Então, aqui eu tô com a parte da frente. Ó, o bolso já tá aqui, ó. O stand já tá aqui. Olha aqui pra você ver, ó. Você vai observar aqui, ó. Nesse papel aqui, deu pra observar, ó. Ó lá, ó. Aqui tá reto, ó. E aqui não pode ficar reto na hora que você for pregar lá na máquina. Aqui tem que dar um pequeno contorno pra dentro, muito pouco. Certo? Depois nós vamos estar conferindo isso lá nos outros vídeos. Aqui, ó. Muito pouco. Aqui você vem cá, tipo, fazendo uma curvinha pra dentro. Pra não deixar o cois, depois que você pregar ele, ele bicar. Então, tá aqui. Vou centralizar ela certinho aqui. No centro da cartolina. Né? Aqui, ó. Eu vou procurar o centro dessa cartolina aqui. Aqui, ó. O centro da cartolina tá aqui. Então, eu vou colocar essa métrica aqui, ó. Do mesmo centímetro aqui, ó. Aí, eu vou descer aqui, ó. Tá? Deixa essa margem de tecido aqui. De tecido não, de papel. Vou centralizar também essa modelagem aqui. Igual naquela outra vez nós cortamos ela, né? Ali a outra parte, tudo junto. Aqui eu tenho 24 centímetros. Então, aqui eu vou deixar ela com 24 centímetros. Caçar o meio da modelagem aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu tá te mostrando aqui. Defeito aqui, ó. Muita gente aqui, ó. As pernas ficam tortas. Deixa eu mostrar mais um pouquinho. Olha aqui, ó. Aqui, ó. O centro tem que ficar certinho aqui também, ó. Tá vendo? Mas pra gravar com iluminação, rapaz, é complicado, viu? Centralizamos. Olha lá, vamos devagarzinho. A gente vai chegar lá. Pô, acho que gravar os trens é fácil. O trem é complicado, viu? Minha argentina gravar os trens. Então, aqui, ó. Aqui vai ser a parte de trás. Aqui, eu vou deixar um centímetro aqui. Certo? A mais. Olha lá, ó. E aqui, ó. É a parte do refundo da peça. Do fundo da calça. Certo? Aqui é a calça mais alta, a calça mais baixa. Aqui eu vou deixar com quatro centímetros. E aqui eu faço isso aqui, ó. Eu venho com ela aqui e deixo também aqui, ó. Mais um centímetro. Pessoa mais bunduda, pessoa mais seca na bunda, que não tem bunda, é isso aqui, ó. Eu que não tenho bunda, minha calça é isso aqui, ó. Ah, pessoa com bunduda, Paulo. Vai aumentando a bunda da pessoa, ó. Tá vendo? Então, é uma calça que eu tô fazendo pra mim. Então, não tem muita bunda, né? Seco, chapado. Essa régua aqui, ela não tá... Não tá me agradando. E aqui, ó. Tá vendo? Ela tem tipo um... Pouca coisa aqui, ó. É aonde que... Vai o popô. Certo? O popô vem mais aqui. Olha, eu posso descer aqui. Você desce aqui, acompanhando. Nós só um pouquinho a mais do que a outra. Certo? Foi numeração a mais. Depois nós vamos ampliando essa modelagem. Eu vou te ensinar a ampliar ela. Tá vendo? Então, aqui... Eu também gosto de deixar um pouco a mais na parte de trás. Certo? Ah, você não tem a medida do cliente e tal. Olha aqui, ó. A minha medida de fundo é 25. Mas, vou deixar mais um pouquinho aqui pra sobra do tecido, né? Que é a calça social. Podendo soltar. E podendo... Soltar a peça. Aqui, essa parte do gancho aqui, tá vendo? Eu desço um pouquinho também. Ó. Dependendo do tamanho da peça, eu desci um pouquinho. Fui fazer essa régua aqui na tico-tico, rapaz. E não gostei dela. Não gostei de jeito nenhum dessa régua. Mas, vou ter que... Porque aqui, ó... Certo? E depois, eu vou deixar só o grinho de tecido aqui. Tá vendo? Depois, eu vou costurar ela aqui. E vou deixar essa sobrinha de tecido aqui. Aí, igual eu te falei, é o teste, né? O que você vai fazer? Aqui. Poderia estar entrando mais um pouquinho aqui. Você vê aqui que a parte de trás, eu não desço ela. Faço ela reta, né? Aqui reta. Ela tem que ter esse contorno entrando pra dentro. Aqui, eu vou deixar a mão um pouquinho de bunda aqui. Depois, eu faço o corte aqui na faca, né? Uma coisa bacana. Só pra você ter uma... Então, nossa... É gravar, assim, é muito complicado, né? Mas, dá tudo certo. Olha, eu não sei o que, ó... Você pode tirar a medida de uma calça que você tenha. Tá entendendo? Aqui, essa parte aqui, ó... Do encaixe, ela tem que ser igual essa aqui. Você vê que essa aqui, ó... Ela tá muito a válvula. Então, eu vou pegar ela aqui. Ó... Vou fazer isso aqui. Depois, ela tá cortando. Você vai entender. Ela tem que ficar o encaixe aqui pra ela dar o encaixe aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver se tá mostrando no vídeo. Vou deixar uma sobrinha aqui também, ó. Tá vendo aqui? E aqui, ó... Você vai fazer a medição lá do gancho que você quer. Essa aqui é uma calça pra mim. Já tem a medida cravada, né? Se tiver a régua, você faz a régua. Aqui, ó... E aqui, eu desço da mesma forma. Tá mudando a câmera pra você ver. Já sei. Aqui é a parte da perna. Ó... Eu vou fazer uma... Aqui, passar o papel de baixo. E aqui, eu vou fazer o mesmo processo, ó. Você vê aqui que eu deixo um pouquinho a mais, ó. O tamanho da peça, a gente faz mais pela parte de trás. Tá? Estarei fazendo assim. Depois, tá fazendo um corte bonito. Na peça. Aqui, eu marco o centro certinho aqui. Ali mudou um pouquinho, mas não tem problema. E marco o centro certinho. E aqui, eu vou tirar essa aqui, pessoal. A parte da frente. Estaremos criando a parte de trás. Né? Cortando. Rapaz, tô doido pra ir pra chácara, louco. Rapaz, já tem falta três anos ainda pra ir pra chácara. É aonde que eu vou estar trabalhando no silêncio, né? Projeto de vida, pessoal. Eu, né? Projeto de vida, naturalmente, estarei trabalhando só pelo mundo digital, né? Aí, você vai estar trabalhando aí comigo. Fabricando as suas peças e vendendo aí no mercado digital. Então, aqui, ó. Eu procuro o centro da peça. Vou fazer uma marcação aqui, só pra mim. Vou tecer a laterna, a metade da laterna. Certo? Paulo, eu posso... Que jeito que eu faço o bolso? Eu faço ele reto? Ou faço ele assim? Assim. Tá? Então, aqui. Eu vou engolir um centímetro depois da costura, no coste. Tá marcando aqui pra você ver. Essa um centímetro aqui, eu vou engolir ele no coste. Tô certo? Aqui, eu vou deixar cinco centímetros aqui. É porque aqui, ó. Nós vamos dar uma pence de meio centímetro. Não vamos dar uma pence de um centímetro ou dois centímetros. Pence de um centímetro. Essa pence aqui, ó. Ela serve pra não deixar o cois ficar abrindo. Certo? E aqui. Eu tenho o centro da calça. Certo? Certo? O centro da peça. E vou ver o tamanho que eu quero do meu bolso. Qual que é o tamanho de bolso, Paulo? Aqui, 12, 12. Eu gosto de colocar ele com 12 centímetros, tá? 12 centímetros. Vem cá. Olha aqui, ó. Você vê que eu não fiz ele reto aqui, ó. Acompanhei o corte aqui de cima, né? Aqui, eu vou fazer esse trabalho aqui. Depois a gente já vai aprender a fazer o bolsinho um vivo. Ó. Beleza, pessoal? Ainda ele não ficou do jeito que eu queria aqui, ó. Aqui tem 5 e meio. E aqui tem mais um pouquinho. Ele ficou ainda. Não, mas você vai conferindo aí. Então, aqui eu já vou fazer esse trabalho. Lembre-se que, ó. Essa aqui é uma calça sequinha. Não tem bunda. Né? Ó. Quando a pessoa tem muita bunda, isso aqui vai aqui. Aqui. Aí depois você vai aprendendo. Só com o tempo que você aprende. Isso aí é complicado. Então, aqui, ó. Eu tô cortando aqui a lateral, né? Que é uma calça pra mim. Eu quase não tenho bunda. Então, vem cá, ó. Pouca bunda mesmo. Vem cá. Vou rolando pra dentro, ó. Tá vendo aqui? Aqui. Aqui no bolso, pessoal, ó. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu venho aqui. Eu venho aqui. O bolso aqui, ó. Tem que ficar certíssimo. Tá bom? Ó. Eu vou vir aqui. E vou passar o corte aqui. Você pode demorar tempo pra fazer sua modelagem. Não faz igual eu. Senão que eu tô gravando. Tá? Mas você pode demorar aí mais de semana pra gravar. Pra criar sua modelagem. Que é a coisa perfeita. Segundo, né? Criou a peça. Foi lá, criou a peça. Utilize a peça. Vai em frente ao espelho. Porra, essa calça aqui tá com o gancho meio caído. Vou lá na modelagem. Vou descer um pouquinho. Vou fazer isso que eu vou e tal. Ó. Esses biquinhos aqui, ó. Depois nós vamos aprender a fazer o bolsinho vivo. Tá vendo? Ó lá. Aqui eu vou deixar a margem mais de um centímetro. O que é isso? Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Vamos lá. Saúde! Então, aqui, pessoal, você vê que é totalmente slim, né? Porque eu sou bem magro mesmo, tá entendendo? A calça é feita pra mim. Você vê que com a calça que a pessoa tem mais corpo, você tem que fazê-la maior. Só pra você ter uma base. Olha aqui. Olha lá as pernas. Certinha. Tá vendo? Ó. Depois lá na máquina, nós vamos tá fazendo a montagem da frente. Só que jeito que ela ficou aqui. Só dando uma remasterizada. Pra você ver. A parte de cima aqui. A parte do refundo aqui. A parte do coso atrás, que é mais alta. Eu não posso deixar ela na mesma altura da frente. Na calça fica entrando, pode guardar a bunda. Beleza? Resolvi o problema aqui. Não vou ter uma calça de perna torta. Certinho. E aqui, minha peça tá prontinha aqui, ó. Minha modelagem de calça social masculina. Não estarei cortando os bolsos aqui, pra você. Que logo no outro vídeo eu vou tá te ensinando a cortar os bolsos da parte de trás. Só pra você ter uma base mesmo, tá? Pra você aí começar a criar seus elementos. Pra você ver. Né? Essa aqui é a parte da frente. E a parte de trás da peça. Beleza? Fazendo certinho. Logo logo você vai ter lindas modelagens. Logo logo você vai ter lindas modelagens.